É pessoal, tá tudo bem com vocês? Galera, parece que a Apple tá tendo resultados incríveis depois que ela resolveu aí remover os carregadores de dentro da caixa dos iPhones, né? E eu acho curioso a galera falar Pô, a Apple removeu o carregador da caixa do iPhone, você não concorda com isso? Não compra iPhone novo, não tenha iPhone novo, sabe? Se você não comprar, ela vai ter que mudar de ideia, ela vai ter que voltar atrás E galera, hoje em dia é muito impossível, cara, ficar sem smartphone ou você que tem condições e você que tá dentro do ecossistema da Apple isso é uma grande diferença que eu vejo que o pessoal não observa muito Galera, preço de iPhone aqui no Brasil não é nada barato ou é barato? Me deixa aí nos comentários se você acha que é barato comprar um iPhone aqui de última geração no Brasil Cara, não é barato E essa estratégia da Apple de tirar os carregadores de dentro da caixa assim como ela anunciou no evento, eu tava acompanhando o evento de lançamento do iPhone 12 Essa estratégia, ela faz sentido lá nos Estados Unidos onde, cara, qualquer plano de telefonia, qualquer loja que você entra você encontra iPhones de um preço muito mais acessível Que pro americano não é barato, né? Não é de graça o iPhone, mas é muito mais acessível e muito mais possível dentro do que os americanos ganham por mês do que os brasileiros aqui Cara, é um parto pra você conseguir comprar um iPhone novo aqui no Brasil O preço é muito alto, galera Então, assim, aqui no Brasil as pessoas têm a... Como é que eu posso dizer? Tem o processo de vender o iPhone atual pra poder comprar um iPhone novo sem precisar gastar tanto sem precisar desembolsar tanto É muito difícil você ver uma pessoa que tem um iPhone 11, por exemplo e vai comprar o 12 sem se desfazer do 11 Ah, vou deixar guardado aqui na gaveta, sei lá, não vou usar Não, normalmente o brasileiro, cara, vai pegar o iPhone 11 vai vender junto com o carregador e tudo que veio na caixa Tanto que a galera guarda a caixa assim, cara Toda protegida, né? Pra você não estragar a caixinha na hora que você for revender E vende o 11, pega a grana Pega a diferença, completa E aí compra o iPhone 12 E também tem aquele fator, galera Das pessoas que estão acostumadas com o ecossistema da Apple Que gostam da segurança da Apple Que gostam da ciência de cores que os iPhones têm Gosta da câmera, sabe? Gosta da influência da marca da Apple E elas não conseguem quebrar a bolha Pra sair de dentro da Apple E experimentar um Android topo de linha Onde vai ficar ali 4, 5 5 mil mais barato do que o iPhone, às vezes, sabe? Então assim, tem muita gente que não consegue Quebrar essa bolha e não quer quebrar Aí como é que você vai virar pra essa pessoa E vai falar, cara Se a Apple não colocou o carregador na caixa E você tá bravo com isso, não compra Não tem como, galera A pessoa utiliza o smartphone pra trabalhar Pra fazer várias atividades O smartphone hoje faz parte da vida Então assim, na minha opinião O pessoal ficou sem saída Não tem como você não comprar um novo iPhone também Se você tiver um 11, por exemplo Se você demorar pra você vender o seu 11 Passar pra frente Cara, você vai perder valor nele E aí na hora que você for comprar o 12 Que já tem preço atualizado Que já tá nesse momento difícil que a gente tá passando Quando você for comprar o seu iPhone 12 Você vai ter que colocar muito mais grana Do que você teria se você vendesse rápido Então a galera que tem a versão antiga do iPhone Apesar de o iPhone não perder tanto o preço Não pode demorar muito também Senão o público acaba nem querendo tanto Pô, já tá no iPhone 13 E eu vou comprar o 11 Até é chato pra quem tá comprando, sabe? A energia, na minha opinião, não é boa Porque você tá comprando uma coisa que tá já pra trás Já tá, assim Continua atualizada, continua sendo boa Mas não é o do momento A galera que tem Apple valoriza também muito isso Quer ter o iPhone do momento Quer ter o aparelho do momento Então eu acho que é uma situação muito complicada, galera Assim, a única saída, na minha opinião É você quebrar a bolha da Apple E você experimentar Android topo de linha Até porque muitas pessoas Muitas pessoas lembram de Android antigo Onde travava tudo Os aplicativos não abriam Quando abriam, fechava sozinho Sabe? Muitas pessoas lembram desse tipo de Android Galera, hoje em dia isso aí não existe mais O Android tem até muito mais coisa Que iPhone não consegue fazer E assim, atualmente o Android tá muito bom É o ecossistema mais utilizado no mundo, né, velho? O sistema operacional mais utilizado no mundo É o Android Pô, não tem como mais você ficar com receio De você utilizar um Android E pegar um Android E cara, se você não tem condições de manter dentro da Apple Vai pro Android topo de linha Senão vai se arrepender, velho Eu tenho certeza Já vi várias pessoas que fizeram isso Não se arrependeram Por quê? Porque melhorou demais Já não é mais como antigamente Então eu vejo que é uma situação muito difícil Enquanto tudo isso vai acontecendo A Apple vai tendo resultados, assim, incríveis Sensacionais E parabéns pra ela, sabe? Como uma companhia Como uma empresa Ela tá super certa, galera Ela entende o mercado Analisa o mercado Faz aquilo que tem que ser feito Consegue agradar o mercado O norte-americano, por exemplo Consegue agradar o pessoal E os outros mercados acabam sofrendo um pouco Mas é muito pelo que foi criado, sabe? Eu não vejo que existem pessoas erradas aí Porque a decisão final Também está em cima de você Que é o usuário De querer experimentar outras coisas De querer sair da bolha Queria muito que vocês deixassem a opinião de vocês Sobre isso daí A galera veio falando bastante Sobre os resultados da Apple Essa semana Então eu queria saber a opinião de vocês aqui Que acompanham o canal Beleza? Muito obrigado E até o próximo vídeo, pessoal Tchau, tchau